Domingão galera, hoje é dia 20 de janeiro, dia que eu vou fazer meu primeiro cardio em jejum, dia que a gente vai fazer o primeiro treino pesado, dia que a gente vai comer igual um leão, comer a dieta certinha, dia da mudança, dia de vitória, dia que você vai enfiar o dedo do like, vai acompanhar o canal, o Toguro 2.0 voltou, o Toguro 2.0 veio, renasceu das cinzas, aquele Toguro que fez aquela postagem, vocês vieram, estavam cobrando, pô, isso aí é o Toguro 2.0, cadê, cadê, é mãe, ela já meteu o shape, fidelizou no like, fé, ela aceita o Goro no 2.0, loucão, acorda no 4 e meia da tarde do domingo, achando que vai botar o shape, tem like achando não, pai, é, ó, Toguro às vezes brinca com ele mesmo, né, mano, eu tô, aqui é o bruxo que brincou, né, mano, mas, tamo junto, fideliza, fiquei de ter vídeo até de manhã, né, por isso que eu tô acordando esse horário, vamos fazer o melhor cargo da nossa vida, velho, uma brisa do termogênico do líquido maligno, partiu! Um shape inexplicável, insisto nessa busca, e por onde eu passo? todo mundo se assusta, na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro, um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor, desejei para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender, compensando a feiura com mega shape sinistro, orgulho olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício, love story, a balada, cheguei com minha regata, a balada... Galera que pede dica aí, né, pô, Toguro, o seu canal tava um lixo, mano, vamos lá, começando o dia na ir da atração, terminando o dia na ir da atração, vou beber mais ou menos uns 2 a 3 litros de água por dia, Toguro, por que eu tenho que beber a água, Toguro? O alimento, né, é um dos vínculos mais importantes aí do nosso organismo, ele controla diversas funções do nosso organismo, ele hidrata, ele desintoxica, ele leva nutrientes para as células, ele transporta nutrientes para as células, controla a temperatura da água, hidrata, não deixa o cabelo ressecar, não deixa a unha ressecar, seu intestino trabalha melhor, suas fezes não ficam ressecadas, tem diversos benefícios aos moleque dos pipa, meu primo aqui se eu tomar ela, eu vou chamar ele pra fazer o cardiozinho também. Então, galera, se hidrate, primeira dica aí do Toguro 2002.0, que é uma dica que eu acho que o galera já segue, já vem seguindo a dica repetida, é se hidrate, cara. Bebe água, então acabei de acordar, vamos fazer o cardiozinho em jejum, a água não sai do jejum. Estava editando o vídeo e eu reparei, evita erros, e eu tava pesquisando sobre o jejum, se interfere ou não a água. Pra algumas pessoas a água interfere, pra outras não interfere. Algumas pessoas, muita gente me critica quando eu falo que eu tô tomando glutamina com limão, até 50 calorias o limão não interfere no jejum, velho, ou a água ou a glutamina, né. Passando de 50 calorias, uma conta rápida. Cada grama de proteína tem 4 calorias. Então, eu posso comer até 10 gramas de proteína, velho. Então, 10 gramas de proteína acaba não saindo no jejum, segundo alguns estudos, né. 11 gramas aí, 12 gramas aí, acaba não saindo do jejum. Então, é bom estudar, velho, pra você defender a sua tese. Um dia eu vou estudar pra defender a minha e fica aí nos comentários aí, velho. O que sai do jejum é carboidrato, proteína e gordura. Se o alimento tiver esses nutrientes, você vai acabar saindo do jejum, né, cara. Um recargo de jejum, primeira dica que eu dou pra vocês, é ter um tênis legal, velho. Ah, puto, eu não tenho tênis legal pra correr, cara. Eu prefiro correr com um tênis específico, de correr esse tênis aqui, ó. Só uso pra correr, uso pra treinar também. Mas é um tênis que tem, de acordo com a minha pisada, de acordo com o meu estilo de treino também de cardio, né, velho. Tomar muito cuidado com o coelho, você comprar treinos falsos pra correr, cuidado. Ah, correr com um tênis, sapato de trabalho, tomar muito cuidado. Falar, não tem dinheiro, corre descalço, velho. Tem condições, né. Mas, ó lá, as corridas. Lembrando que eu não tô falando pra você fazer isso. Eu tô dando dicas do que eu faço, né, velho. Então, é isso que eu faço, é isso que eu tô fazendo antes que eu vou fazer a minha preparação de 40 dias pra abrir teu shape pro carnaval. Cuidado. Tomar muito cuidado com essa palavra e com esse composto químico chamado estimulante, né. Estimulante atua no sistema nervoso central. Vou começar utilizando, né, cafeína e alguns outros compostos que vão estimular o meu sistema nervoso central, que vão me deixar mais, tipo assim, mais atento. É isso em função do estimulante, fazer o seu metabolismo acelerar mais, fazer você ficar, tipo, naquela sensação de perigo. Que vai explodir tudo. Tomar muito cuidado. Você que tá iniciando os treinos, aí já vai sair perguntando, pô, onde é que eu compro o Lipo 6 Black? Onde é que eu compro esse termogênico, aquele termogênico? Então, você tem que tomar muito cuidado, velho. Você tem que ter, pelo menos, uma rotina de atividade física. Tem que tá na dieta, tem que tá fazendo todo o trabalho. Não adianta você meter estimulante pra dentro, meter que nem o Buterol, que tá comendo errado, tá tomando álcool, tá tomando Red Bull com açúcar. Então, é muito complexo esse sistema. É fácil e difícil ao mesmo tempo, galera. Então, eu tô iniciando o meu card de jejum. Pô, tu goleiro. É obrigatório fazer card de jejum? Não, não. Não é obrigatório fazer card de jejum. Eu gosto de fazer card de jejum. Um monte de estudos comprovam que não é bom. Outros estudos comprovam que é bom. Particularmente, eu curto o card de jejum. E card de jejum ainda é um estimulante pra nós ficar brisados. Tu empresta o jogo, Just Cause. Não. Tu pegou? Não empresta. Vamos fazer card de jejum na aula, Luiz. Do início, você comeu pra caralho, Nordeste. Comeu? Pra caralho, velho. Foda? Eu gosto de fazer carne frita, miado. Até me enganou aí. Me enganou de carne frita? Se tu falar que eu gosto de carne frita, ela faz carne frita até tu ir embora. Xê, mano. E quem, sua avó? Partiu, Vinícius? Vai, vai ter que ver, tem jeito, vai ter que correr. Bora, Vinícius. Não corre muito pra não matar ele? Partiu. Você falou pra mina que tinha 20 anos. Você foi chavecar a mina falando que tinha 20 anos. Chavecar não, ela que veio perguntar a idade. Explica pra galera onde vocês estavam. Piauí. Fazendo? Na casa da avó. Fazendo? Nada. Tinha o Play 4 lá? Não. Porra, o que vocês faziam o dia inteiro? Eu andava de bicicleta. O dia inteiro andava de bicicleta? Uhum. E você prefere lá ou aqui? Aqui. Porra, velho. Cortar os cabelos amanhã, né? Vamos? Terça-feira, né? Pô, tá parecendo um microfone isso aí. É mesmo. Parecendo o Dom Sabino. E você pegou as minas lá? Não. Por quê? Porque não. Porque não tinha, pô? Não tinha. Tava na onde? No meio do sertão. Sertão? Tinha só umas quatro casas. E esse ano vai virar vlogger? Sei lá. Vai virar streamer? Vou streamer, amor. Tem que comprar um PC, né, velho? Fala pra galera ajudar aí de alguma maneira, né? Ajuda um jeito aí, me vendo peça, coisa. Mas você sabe jogar PC, nem sabe, velho. Não, eu tentei um dia, vai sim. Vamos aprender. Cadê o Vinicius pra fazer o card? Olha o Vinicius. Epa, cortou o cabelo terça-feira? E aí, esse ano vai botar o shape ou não vai? Porque o Toguro vai botar o shape e o carnaval. Eu vou tentar. Tentar, velho. Quantos anos você tem? Fala pra galera. Quinze. Quinze anos? É. Tá na hora de arrumar o meu primeiro emprego, né? Aonde? Aonde? Aí já tá lá o emprego. Nós arrumamos um emprego pra você, velho. Nem que seja... Trabalhar, catando lixo pela rua, pai. Partiu? Bora. E vai abrir teu shape, você anda? Você botar na academia, fazer a inscrição? Tá. Você e meu primo aí, pai. Vai botar o shape, você anda? Vem, 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 vem. Vai vir. Até junho já era, mano. Até junho já era? Até junho. Vou botar todo mundo no Instagram, todo mundo no YouTube. Todo mundo vai gravar vlog no bagulho. Pai, tem que começar a treinar, velho. Os caras vêm tomar o seu pipa. Olha o tamanho. Mostra o músculo aí. Você leva um tapo e os caras rir, velho. Aí, velho. Aí, velho. Não tem o músculo, não. Porra, moleque vem tomar o seu pipa, você vai fazer o quê? Eu vou desarmar o rumo nele. Como, velho? Com esse braço aí. Você não dá, não. Caralho, seu pai logo forte, tá? E você, velho. Tem que começar a treinar, pai. Tá quantos anos? 14. 14 anos, velho. Tem que começar a treinar, pai. O moleque vem tomar o seu pipa. Pá. Tem que dar logo. Vai chamar quem? Vai chamar o Toguro, né, velho. Tá ligado? Falando o nome do Toguro, tem respeito na quebrada. Diz aí, não tem, não? Tem, cara. É nóis. Olha os caras no foco aí, ó. Botar esses moleques pra correr, pai. Botar eles pra produzir. Virar youtuber. Logicamente, cobrar o da escola também, pai. Esse moleque tem que estudar, velho. A parte... Claro. Escorregou, pai. Isso aí é falta de cardio, pô. Tomar um banho lá agora. Vou fazer meu cardio de jejum. Ainda não estou fazendo dieta. Não necessariamente eu comer o frango da Maisfit, né, Marmita, que tá junto com a gente. É isso aí que eu não conheço. Acompanha lá. Mano, ajuda pra caralho, velho. Vou pedir já pra fazer na gramagem, mais ou menos, que eu vou iniciar a preparação, né. Mas ainda não tá pesado 110%, né. Na realidade, eu tô comendo só arroz, frango e verdura. Tem que pesar. Amanhã eu vou encontrar o Felipe Franco. Vamos sentar, vamos analisar. Vamos ver qual competição vamos escolher pra competir. Vamos sentar, vamos ver. Provavelmente amanhã tem videozinho no mercado, no canal dele. Vamos produzir pra caralho esse ano. É isso, galera. Foco. Estola chegar aí, os moleques aí. Todo mundo aí produzindo, não bagulho. Estola, eu vou botar um PC pros moleques, velho. O prêmio também ali. E o cardzinho, gostou? Comeu o quê? Não comeu nada ainda? Comeu arroz. E frango? Frango. Hã? Feito de frango. Tem lá? Feito de frango? Tem. Aí sim, pai. Um quilo? Mais de um quilo. Finalizando o vídeo. Hoje já é segunda-feira à noite. Aí a molecada tá jogando agora ou fora aí. E não quis emendar com os outros vídeos, né. Que hoje eu fui fazer a preparação do Felipe lá. Fui na Z4 também. Fiz um cardzinho que eu passei mal também. E a cor da Z4, pai? O que que a galera pode esperar? Vai ser um choque, hein? Galera, vai ser um choque? Certo. Vai ser um fluxo da faculdade. Nossa, o pessoal vai gostar. Acho que vai gostar mais homem do que mulher, mas vai impactar a mulher também. Você acha que vai impactar a mulher? Vamos ver, vamos ver, né. Molecada jogando aí. É isso, galera. Fideliza no like. Cadê o Vinícius? É que tá dormindo. Dormindo? Não, dormi não. Tô assistindo o vídeo. Que vídeo? Eu quero ver. Acho que ele tá no X-vídeo, tá? É Blazers, né? Como que é? Blazers. Blazers? Como que é o nome? Hoje já é o quê? Na minha época era X-vídeo. Hoje é o quê? O quê? Qual o site por novo? Sei lá. Você sabe? Tava falando vários aí. O médico tá falando isso. Rapaziada, eu vou deixar um e-mail que meu primo criou. É o meu primo que tá cuidando do site, né? Pra vocês mandarem alguma coisa em relação a ajudar os meninos, os cholas, né? Recentemente, ontem, eu postei uma foto e fui muito criticado pelo fato que eu não ajudo os moleques ali em casa, na casa deles, né? Que eu não pinto a caparede, que eu não ponho lençol. Cara, não ponho lençol nem na minha cama, velho. Tipo assim, eu ajudo os moleques de tantas maneiras, né? Muitas coisas eu nem posto aqui. Comida. Não, zerou. Você entendeu? Não quero ficar falando aqui. E tudo que eu posso é de natural. Pegou a câmera aí, pai. Vamos gravar pra ver a reação deles, né? Eu queria que vocês que tenham uma empresa aí de, sei lá, de colchão, de tinta, de pedreiro pra ajudar os meninos, de eletricista. Isso aí, sei lá. Alguma coisa que vocês acham que acaba agregando a pustola, mano. Realmente, os moleques são de família humilde. O pai dele é pedreiro. A mãe... O pai dele não, ele trabalha em obra. Nem sei o que ele é. Não sei se ele é ajudante, se ele é algo assim. A mãe é diarista, trabalha na casa arrumando... Não, só sei que os caras não ficam em casa. É que eu que fico junto, ajudando aqui em casa, né? E os moleques, rapaz, tá com nós aí. Queria deixar um e-mail pra vocês. Qual que é o e-mail que você criou lá, pai? Te mandei aí. Qual que é? Tem que ver ideia caso pro jogo. E-commerce toguro, pô. E-commerce? Não, é... Marketing toguro. Porra, tamo bem, pai. www.marketingtoguro.com www, não é? Não vou passar, não? Não, não. www.marketingtoguro.com Você que colocou o www no e-mail? Tinha que pô, pô. Você não? Só que tinha. Meu Deus, cara. Tá maluco? Não queria ir, viado? Sem o bagulho? www, mano. É, não queria só ir. É, marketing toguro, pô. Porra, merda. Tamo bem de site aqui. Tamo bem, não. O cara cuida do nosso site. O e-mail? Pô, é e-mail, viado. É que eu não queria ir, viado. Você confirmou esse e-mail mesmo? Confirmei. O e-mail, www. O e-mail, né? Site, não? Aham. Juro, cara. Eu tive que... Pô, cara. Manda o e-mail, www. Olha aí. Manda o e-mail, www. Ó, vou mandar um e-mail mais fácil pra galera. Eu tenho o e-mail parado ali, ó. Toguro. Arroba. Live. Manda o e-mail pra esse e-mail. Manda o e-mail pra esse e-mail, se você tem alguma ajuda pra dar pra gente. Seja ajudar os tcholas, seja ajudar alguma coisa, seja patrocinar o blog do suplemento. Eu queria pedir, por favor, que vocês só mandassem realmente o e-mail, se fosse nessa intenção. Peço até desculpas pra galera que me manda o e-mail e, às vezes, eu não consigo, porque, às vezes, eu recebo o e-mail, oi, oi, tudo bem. Oi, oi, ou... Algo fora do comum. E já tem o e-mail do canal aí, tá na descrição do canal mesmo, tem o e-mail. Eu sempre recebo e-mail, eu tento responder todos. Mas esse e-mail que eu tenho, só eu ia pedir pra vocês falarem sobre isso. Peço desculpas se eu fui rude em algum momento. E aí, Ritor, os moleques vão... Alguém vai chegar nos computadores pra nós jogar aí? Vai. Quem vai? Não sei. Porra, tem que pedir pra galera aí, galera, se você tem alguma loja de computador. Galera, se você tem alguma loja de computador, é... Fala com eles aí, com eles patrocinarem o Thiago, ajudar a montar os PC, e conseguir celular pra nós. Celular também, velho? É tudo que vai dentro, celular. Você não tem celular não, Beto? Não. Você tem celular, Beto? Não. E os moleques da sua sala, tem celular, Beto? Tem. Tem. E eles ficam se achando, o que tem? Não. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem? Menos eu. Todo mundo. A sala inteira tem? Eu e meus amigos não tem. Mas toda a sala tem. Caralho, Beto. Mas os caras tem o que? Tem um Samsung que nem liga, né? Quem? Os caras? Não. Celular bom? Eles tem motogê lá. Pô, Beto, vocês estudam escola de quebrada, pô. Os moleques tem celular não? Tem? Escola de quebrada, não é que tem celular de mil real, Beto. Caralho, Beto. Vamos mudar essa situação aí. Pede você agora, Beto, o celular aí. Eu quero celular também. Ah. O que? Fala. Tipo o que? Fala. Pede adeus aí. Sei lá, papai noel. Papai noel, eu ia passar. Eu coitava passar. Pede pra alguém aí, esperançoso. Pra alguém esperançoso aí, de outro país. Manda o celular aí pra nós. Mas pra que que você é solucionado? Pra estudar. Estudar? Dá pra estudar. Vai estudar? Se tem o irmão lá embaixo. É o seu irmão. Não é você que acabou lá da escola pra jogar videogame? É, velho. 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 Ele dormia, pai, eu gosto de dormir. Dormia? Ele passava da hora e não acordava. Olha. E cabra o garoto. E arroz e frango, tem em casa, pelo menos? Arroz tem. Arroz tem. Mas acho que eu não colhi não. Mas tem sobrando ou tem pouco? Tem sobrando, pô. Ah, então tá bom. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Fideliza é nóis.